Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Fragpunk aqui pra vocês, galera, e hoje a gente vai jogar um pouquinho. Vamos fazer uma gameplay no modo competitivo, entre aspas, que é o Shard Clash. Beleza, gente? Vem comigo aqui pro vídeo, já deixa aquele like, curte aí o vídeo também que ajuda demais, compartilha com os amigos, né, galera? E é isso, vamos lá. Outpost é o mapa que a gente vai jogar, mapa legal, inclusive, eu gosto dele. Dos quatro mapas é um dos melhores aí que a gente tem pra jogar, galera. O que eu menos gosto é o da neve, velho. Aquele da neve... Não curto ele muito, não. Tem os portais e tal, é o Tundra, se eu não me engano. Vamos lá, galera, vamos escolher aqui... Bom, o pessoal já escolheu, né? Eu vou colocar aqui nesse aqui, nessa cartinha, o pessoal escolheu o terreno escorregadinho. Então vai permitir que a gente escorregue, né? Faça aquele carrinho legal. E eu coloquei um aqui, galera, pra gente ganhar mais capacidade de munição e no pente, né, de 25%. Vamos que vamos. Esqueci de ativar a Relíquia, inclusive. Eita! Estamos no ataque? No ataque eu tenho gostado de jogar com o Broker, mano. E vamos, primeiramente... Eu vou tentar surpreender o adversário ou vou deixar pra defesa uma sniper? Vou deixar pra defesa. Bora aqui. de Remrod. E colocar aqui uma flecha pra complementar. Vamos nessa. O jogo, né, pra quem não conhece, o competitivo, a gente já fez live aqui no canal e tal. Mas... é uma melhor de... É um MR6, basicamente, tá, pessoal? Então quem fizer 4 rounds acaba ganhando. Se der 3x3, tem o desempate. E o desempate é bem curioso. Tá. Ah, esse mapa aqui também é meio esquisito, viu? Mas vamos nessa. Esse aqui foi o primeiro mapa que eu joguei. Os inimigos estão com uma carta ali que eles conseguem se curar, velho. Bem apelona. Bem, será que vai rir um cara com a chitinha aqui? Beleza. Boa, dei assistência. Aqui já tá legal. Mano, eu vou lá pra B, velho. Eu vou lá pra B. Vamos plantar aqui o conversor. E agora, galera? Mano, eu matei ela e morri ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Ou eu morri por uma granada ou algo do tipo. Não faço ideia. Fiquei até um pouco confuso. Mas a gente ganhou o round. É o que importa, né, galera? Conseguimos ir bem. Vamos lá. A gente tem algumas cartas aqui. Essa aqui nos dá dano à distância. Essa primeira vai deixar a gente entrar na perspectiva de um inimigo uma vez durante o round. Parece interessante. Mas é basicamente isso, né, galera? Vou pegar essa do centro aqui também. Eu vou pegar uma outra arma agora. Vou aproveitar. Os caras estão com dano de headshot mais 100%. Então vai ser perigoso lá, velho. Vai ser perigoso. Vou estar utilizando... A Bad Reputation, mano. Essa é uma arma que... Ela é sniper, mas ela é mais no estilo teco-teco. Pra quem me dissesse... Eles vão entender um pouquinho mais. Mas a gente tá bem no jogo, velho. A gente tá bem mesmo. A gente quase matou três ali naquele round, né? A gente matou o inicial, que veio com a costinha. Imaginei que ia vir. A gente miou o segundo com a bazuca. E o terceiro a gente ganhou o clutch ali. Cara... Também nem sei como a gente ganhou aquele clutch, né? Mas é isso. Eu vou ver se a galera acaba dando a cara aqui, ó. Pescando. No fundo da b, velho. Vamos botar aqui pro galera tomar cuidado com o meio. Venha. Vamos que vamos. Apelão demais, né? E tipo, você consegue atirar meio que andando pros lados, velho. Dá as costas aqui. Botar as granadinhas em cima ali também, né? Onde o rapaz vai plantar. Ah, só tem um inimigo vivo. Ah, já eras, velho. Já eras. Sobrevivemos, né? Ah, a galera tá way, pô. Ah, que isso, velho. Por isso que foi fácil pra caramba. Ah. Vou colocar nessa cartinha aqui da ponta, galera. Já colocaram. Que é os inimigos deixam pegadas. Essa aqui do centro também é muito boa. Que ela não permite cura por parte dos inimigos, mano. Ela é muito boa, velho. Eu vou tá ativando essa relíquia aqui, que vai nos dar pontos extras, né? Bom, eu tive que colocar na outra. Ninguém... Mano, a galera tem pra gastar o bagulho e não gasta. Eu fico louco. Os caras tem a cartinha da tartaruga nas costas, galera. Essa é perigosa, hein? Eu vou tá pegando a Sniper aqui, pessoal. Eu tô confiante que a gente não vai morrer nesse round, tá? Vamos ver o que acontece. Mas é isso. Um 3x0 no ataque meio que garante que a gente vai ganhar essa partida, tá? Mesmo que os caras estejam away, não tenho culpa. A gravação é essa, mano. Como é que eu ia saber que os caras iam ficar away, mano? Abandonaram, será? Denunciar, velho. Vamos lá. Um outro personagem bom pra ataque. A Circuit tem o Broker. O Corona é bom, inclusive. É bacana. Eu vou ver se eu consigo pescar o cara ali da B. Paquinha, hein? Você tá maluco, velho? Respeitar. Mentira que não matou, velho? Galera away lá também. Converter está agora... Converter, eu acho. Todo mundo pra lá. Temos tempo de nos fazer uma caixa. Ei, infr, lover! Hum, hum. A alquimia mais simples de tudo. Onde está em lead. É hora de jogar. Já era. Snipada. Snipada neles, snipada neles. Pô, os caras away, a galera tá farmando o kill nos caras away, galera. Pelo menos esse não sou eu, né? Eu tô pegando o kill na galera viva mesmo. Ela se curou, galera. Eu achei que eu ia acertar a bazucada nela se curando lá no canto e não acertei, velho. Mas tá tudo bem. Vamos ver. A gente tem essa parte... Mano, esse cardzinho aqui é muito bom. Diminui o tempo de 30 segundos do round. A gente tá na defesa, então a gente tem vantagem, né, galera? Pô, tá aqui, galera. Pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Os outros dois, galera, olha só. Os defensores conseguem realocar o lugar dos bomb sites e a gente tem uma velocidade de movimento maior por 5 segundos depois que um combate começa, né? Aí lá, galera, tem bastante coisa, velho. Para defesa, eu tô gostando de usar a nitro, galera, tá? Tem outros também que são meio legais, mas a nitro, para defesa, é muito boa. Para quem aí vem do Valorant, por exemplo, vou usar a Jiggle aqui, inclusive, né, de arma secundária. É como se fosse uma Killjoy, tá, galera? A gente tem uma torretinha, duas torretinhas, na verdade. Temos duas barreirinhas para usar e temos o robozinho que pega a informação. Então é boa por causa disso, tá? E já tô de sniper para aproveitar e pescar os inimigos. Tem três snipers no meu time, isso aí, capaz de não dar bom. E tem sniper no time inimigo também, né? Vamos lá, match point já. Ganhou esse round aqui já era, quem fizer quatro ganha, né? A galera botou camuflagem também, mano. Matei um. Opa! Fui fatiado, mano. Cara, eu odeio esse personagem, a Zephyr, mano. A Zephyr é muito chata, velho. Só que eu pulei sem querer lá para o fundo, mano. O que eu tô fazendo também, né? Perdemos o round. Mas, cara, essa carta de querer ser matagal com sniper também não ficou legal, né, gente? Essa aqui é verdade, velho. Que isso? Nem o cara acreditou que matou. Nem ele acreditou. Vamos lá, que carta a gente pode colocar aqui? Todas as skills têm um uso a mais? Eu vou colocar duas nessas já para ter isso. A segunda aqui é do meio, galera. O tempo de defuse é pela metade, menos 50%. E aqui a gente pode trocar, né? Defensores por atacantes. A galera não tá gastando ponto. Podiam ter colocado aqui, né? Para ter um defuse mais rápido, mas tudo bem. Só eu ativei essa aqui que vai nos dar mais skills de uso, galera. Ou seja, essa personagem vai ser muito boa pra isso também. Vamos aproveitar aqui. Vou ir com essa arma mesmo. Colocar a flecha. Vamos ver o que a gente consegue fazer nesse round. A gente consegue... Derrotar os adversários. Mas... Galera, essa gameplay vai ser bem crua também que eu vou postar pra vocês verem o jogo inteiro mesmo, como ele funciona. Não acho que a gente vai acabar entrando no OT aqui, mas o OT é um duelo, tá? Vai ser um contra um, cinco vezes, basicamente. Quem sobrevive continua vivo. E é bem bacana porque parece um jogo de luta, velho. É bem divertido. Vamos colocar aqui e posicionar, galera. Vamos. Botaram o inimigo já. Vou tentar pegar uma informação aqui, galera. Vamos ver. Vamos. Se tivesse o defuse pela metade, estaria joia, né? O que é isso? Defusei! 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 Minha defuse, velho! Como assim, galera? Como assim, mano? Os caras deixaram eu defusar, mano. O cara costa e derrota todos os tiros, velho. Jesus amado! É, quando é pra ser, é pra ser, né, galera? Fiquei com 10 de vida defusando ali. E a única forma de ganhar era realmente segurar o defuse. E esses desgraçados não colocaram, né, galera? A cartinha aqui no defuse seria pela metade. Seria tipo com um kit no CS. Brincadeira, viu? Brincadeira. Bora dar um ok aqui pro rapaz. Mas é assim que funciona, né, galera? O competitivo do Frag Punk. Pelo menos por enquanto. No momento que a gente tem aí o alfa fechado. A gente vai ganhando umas paradinhas aqui. Upando o passe de batalha. E é assim que a gente vai indo. Temos duas cartas novas aqui, né? Fantasmas da Névoa e também Hora de Sniper. Mas é basicamente isso. A gente pegou 6 kills. Morremos apenas duas vezes, né, galera? E tivemos uma assistência. A gente foi o MVP da partida com certeza. Porque o Lando aqui não é por nada não, velho. Mas ele matou os caras away, né, gente? E olha que legal, mano. Eles têm toda uma linha do tempo aqui. Do jogo rolando. Cara, muito legal isso, velho. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Curtir, viu? Curtir. E dá pra passar mais rápido? Dá pra passar mais rápido também, se quiser. Olha aí. Olha que bacana. Olha que interessante, velho. Muito louco. Muito louco, gente. E aqui o galera pegando os malucos away, né? Ali, ó. Quem que pegou as kills away? O Lando. Pegou duas kills away, velho. Tô falando pra vocês, gente. O que mais a gente tem aqui? Quem que pegou as kills away ali? O Lando também? Nem. Nem foi o Lando, velho. Mas é isso, pessoal. Mas é isso. Lando safado pegando a kill nos away. Apesar que acho que foi ele sim, né? Aqui ele pegou duas kills. Foi ele, mano. Ali, ó. Chegou ali. Matou um. O Lando matou um nesse round. Um away. Esse safado. Matou três away, então. Galera, é isso, então. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixa aquele like. Compartilha com os amigos. Esse é o Frag Punk. Tamo juntos. Nos vemos na próxima. Valeu, um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.